Música Senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais uma Biblionesa e a dica de hoje é para você esquentar o seu inverno, a sua noite de junho de uma maneira assim, caipira de ser. Hoje nós vamos fazer uma receita de quentão. Moçadinha, o negócio é o seguinte, foguinho baixo, vamos colocar uma quantidade de açúcar aqui, para fazer um caramelo. Pode sentar o rei de açúcar, porque engolir essa cachaça toda sem açúcar não vai rolar. Foguinho baixo, bem na moralzinha, sem queimar, não precisa ser um caramelo muito escuro. Ah Pedro, não sei fazer caramelo, vem comigo, vem comigo, que não tem segredo. Ó, foguinho bem baixo, vai deixar o açuquinho derreter, vai mexendo bem na moralzinha. Na hora que você tiver um caramelo dessa corzinha assim, ó, tá vendo? Uma cor assim, amendoada, um amarelinho. Cor de caramelo, né? Cor de caramelo, caramelo não aquela coisa escura, nojenta, que já deu errado. O que você vai pôr? Uma dose, umas talagadas de quê? De cachaça. É de mer. Aqui ó, em homenagem aqui a nossa cachaçinha, homenagem ao que? Rolê Gourmet, que sempre tá mangaçando um pouco. Vai por aqui ó, uma talagada. Sente o rei ó. Tá bom. Ah, rodou. Agora tá subindo aquele cheiro de tiozinho. Aquele cheiro de bar da esquina. Vai deixar derreter aqui ó, ó, grudou tudo o caramelo, o que que eu faço? Calma, calma moçada. Lembra do molhinho barbecue? Se você tá vendo esse vídeo, se acompanha a gente, é porque você já viu o molho barbecue. Então você sabe que o caramelo ele vai derretendo. Aos poucos ele vai se dissolvendo aqui no líquido. Foguinho baixo também. Agora que já tá bem fervido, eu vou pôr um pouco de água nessa moçada toda. Moçada, três copos d'água. Mais do que suficiente para quê? Para diluir aqui e vai aos poucos derretendo esse caramelo que ficou completamente grudado no fundo. Enquanto o nosso quentão dá uma bela de uma fervida, eu vou pôr o quê? Uma colher de sopa de gengibre picadinho. Por que não? Para dar um gostinho todo especial no nosso quentão. Uma maçã cortada em cubinhos. Geralmente não vai maçã, mas eu gosto de pôr porque eu gosto de maçã no meu quentão. Se você não gosta, faça com maçã porque você vai ver que vai ficar show de bola. E o toque todo especial para finalizar, uns dois ou três cravinhos da Índia. Assim, quatro. Tá ótimo. Meu, que cagada que eu fiz. Três ou quatro cravinhos assim, para dar um sabor todo especial, animar a sua noite e vamos deixar ferver aqui na maior alegria, na maior felicidade. Meninos e meninas, danada é bom esse quentão que tenho aqui. Olha aí, moçada, para você, para a comadre, para o compadre. Bem docinho, docinho, docinho. Com as maçãs, com os cravos, com os açúcares, com os gengibes. Tá quente, hum. Vai animar, vai deixar, vai deixar, mas vai deixar a sua noite mais quente, mais quente que o fogueiro de São João. Que vocês pula, queima as bundas. Queima as bundas e os pés na fogueira de São João, quando eu pulo. Vai ficar mais quente que o fogueiro de São João, que a bunda da fogueira de São João. Essa aqui é aquela que fica entre a barraca do beijo, sabe? A barraca da pesca. Logo lá, onde tem a queima de fogos, você entendeu? Aqui, ó, barraca do quentão. Quanto custa o quentão, um real? E eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, compartilha, dá um joinha, dá um joinha aqui embaixo. E é isso aí, Bonessa, compartilha. Mano, sugestões, participe aqui dessa aventura gastronômica que é o Guadalupe Leonesa. E eu vou nessa. Beijo, me liga, tchau. Vou ficar aqui bebendo o meu quentão, me esquentando. Entendeu? Quentão esquentando.